O que parecia uma vitória tranquila diante de um adversário tão modesto, acabou se tornando uma tragédia. Na disputa de pênaltis, a Inter é eliminada para as semifinais da Champions e na decisão a gente não chegou. Agora vira essa página, temos a final da Copa da Itália e o futuro do Krakenel. Ele vai sair da Inter e quem sabe jogar em um grande time. Já tivemos oferta do Barcelona, mas a janela fechou e agora é correr atrás de um outro grande time para buscar essa Champions League. E para isso acontecer, a gente sabe da responsabilidade e temos que chegar naquele jogo no esquema, rapaziada. Vamos concentrar do que são 12 minutos de duração para ter mais emoção a grande final da Copa. E cara, se a gente ganhar ela, terminaremos aí nossa passagem pela Inter com dois títulos de campeonato italiano e uma Copa da Itália. E o quarto lugar ou terceiro lugar na Champions League. O que não é nada, nada ruim. Se bora lá então, rapaziada. Tá curtindo a série? Vem de voadora no like. Já se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, no 4, meus outros canais aqui no YouTube. Vire membro para ter acesso antecipado aos novos episódios. E olha que são muitos novos episódios já gravados. Então já vai, fica ligado. Esse é o Google's Pet, o melhor pet já feito da história para PES 2021. 100% atualizado, mais de mil estádios, mais de 15 mil faces, mais de 20 narrações diferentes. E eu já fiz um vídeo mostrando todas essas narrações na íntegra. E ainda tem uma espécie de multinarradores que dá uma dinâmica absurda para a sua série. Só quem tem esse pet sabe o quanto ele é fora de série. E tem a versão de Option File aí do Playstation 4, Playstation 5, os pets de Option File Legends, o pet para o PES 2017 e o pet para o PES 2013. Além de EA FC 24 e FIFA 23. Vale lembrar que também tem os jogos para a galera que não tem o jogo, tem ele na descrição. Agora sem enrolação, vamos lá para o jogo. Bola rolando, rapaziada. Fraquenel já tenta trazer no talento, chama na tabela, já pediu essa aí, emendou para o gol. A gente está com aquele sentimento ainda da Champions, não dá para esconder. Ah, velho, aquelas bolas no finalzinho do jogo, na prorrogação, já no segundo tempo. O que aquele goleiro pegou, não está escrito. Fraquenel, recupera essa, já chama aí para o Marcos. O adversário, o Napoli, não está marcando. Se a gente caprichar um pouquinho, mano, dá para vencer esse jogo de boa. Só que o Marcos aí, o Tio Ranzin, deu uma sacanagem, né? Eu pedindo bola sozinho, ele quis chutar. Aí o craque, tentou virar para o... Nossa, tentou virar para o chute mesmo, eu ia emendado ali. Salhar no Gloo. Aí a Inter trabalha. Fraquenel vai se movimentando, vai esperando. Uma bola que sobra, solta a pedrada aí. O goleiro estava ali. Inter de novo. Tapa para o Tio Ranzin. Pode ser a braba aí. Bateu, guardou. É gol da Inter de Milão. Gol de Marcos Tio Ranzin. Jogada ali com a assistência de Fraquenel. É a Inter que não vai deixar essa peteca cair. A gente tem que ganhar esse título para despedir do time, mano. No auge, né? Napoli já tenta a resposta. O Simen abre a jogada, corre para o meio. Passinho não chega para ele. E vem aqui com o Fraquenel. O garoto já no domínio. Esticou ela de ladinho daquele jeitinho. Vamos acompanhar. Vem, craque. É contigo, craque. Linha de fundo rolou para trás. O que eu vou fazer com esse time, velho? Ainda bem que eu estou metendo o pé. Eu não ia aguentar. Como esse camisa 25 perdeu esse gol? Inacreditável, rapaziada. Cobrança ali. A defesa afasta, hein? Mas volta com o Napoli. Voltava, bebê. Tem contra-ataque, moleque. Craquenel dispara ali. Vamos meter turbo. Distribui e recupera. Vai de novo. No 1, 2. Bota esse time para rodar essa posse de bola. Estou passando, ó. No facão. No facão. Craquenel. Para cima dele. Girou. 360. Mas para o lado errado. Olha o tapinha aí para o Tio Han. Vai sair na cara do gol. Só tu e o goleiro. Ah, Tio Han. Só está 1 a 0, irmão. Só está 1 a 0. A Inter ainda tenta. O Craquenel corre para a grande área. Cruzamento para o Tio Han. A defesa do goleiro do Napoli. Troca de passes ali, ó. Craquenel pedindo. O maluco ali deu uma guaspada no canto. Acertou na moral, hein? Meteu essa na moral. Vem cruzamento. O Craquenel. Ele veio no corpo, mano. Eu dei atestado. O cara veio no corpo do Craquenel ali para atirar o nosso equilíbrio. E aí tem uma falta perigosíssima e amarela para o Salianoglu. O Agostino vem para a batida. Tira a Izaga. Estamos no esquema. Estamos no esquema. É tua, Tio Han. Vai lá, Tio Han. Vamos, craque. Bota para correr ali na beirada. O tapa do moleque é maneiro. O adulto, o Neu, vem chegando. Já recupera. Já vem para tentar a entortada ali. Sobra mais uma. Vai lá, craque. Faz uma graça. E nossa senhora. Passou, voltou. Vem com ele. O chute de perna à direita. Craquenel chamou o marcador para dançar. Sofreu a falta. Mas aí o juizão deu a vantagem. Craquenel já pede lá na primeira trave. Sobe, meu garoto. Tentou de cabeça. Vem inter de novo. O pai sozinho. Sozinho. Só guarda. Só guarda. Craquenel. Gol da Internacional e gol dele. Craquenel. O camisa 9 e o 9 da Inter. Ele não perdoa. Ele enche o pé para meter 2 a 0. Detalhes aí que a rede do gol está com as cores da Itália. Isso só tem no Google's Pet. Craquenel vem buscar o jogo. Já espera a marcação. Ui! 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 Que isso? Que isso? Que isso, mano? Tem que voltar. Replay nesse lance. Foi falta, hein? Foi falta. Craquenel chamou para dançar, irmão. Olha só. Olha. Vem. 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 Ah, tem que voltar. Olha o cara como que veio. Mano, que isso, Craquenel. O cara tem família, Craque. O cara tem família. Olha que entortado. E depois? Canetinha, pai. Foi muita falta. Foi muita falta. Vai ganhando a Inter. O Craque passando. Pediu, recebeu. Vai para cima. Passou na canetinha. Rolou para o Tio Han. Faz, Tio Han. Faz, Tio Han. É bola na rede. É mais um da Internacional. 3 a 0. Moleque, garoto, adulto, craquenel. Meteu umas duas assistências e um gol. Estamos desequilibrando. Fora os dribles que a gente já meteu nesse jogo. É isso aí, ó. Canetinha, pai. Canetinha. Bora, craque. Bora, craque. Tentou o tapa ali para ninguém. Vai acabar o jogo, hein? Vai terminar essa parada toda. Juizão. Fim de papo. Conquistamos a Copa da Itália. E craque mel vai se despedindo da Internacional. E com duas temporadas, três títulos para o currículo. Fora da Championship, né? Levanta essa taça aí, então. Uma taça inédita a mais para o currículo dele. Então, agora é a parada, né, mano? Nos despedimos aí da Inter com o título da Série A e da Copa da Itália. Craque mel também esteve na seleção dos melhores jogadores do italiano. Tá aí a sua entrevista de despedida da Inter. Tá meio emotivo, craque mel. Moleque mel ficou em segundo na artilharia da Liga dos Campeões. Também em segundo na artilharia do campeonato italiano. Ele guardou os gols para ser líder isolado com três vezes mais gols que o segundo colocado na Copa da Itália. E rapaziada, mais rumores, ó. Realmente o Barcelona tá querendo de novo o craque mel. A Inter diz que a gente não vai a lugar nenhum. Mas vamos sair sim, senhor, mano. Esse foi o jogo de despedida. E alcançamos 88 de overall. Vai começar? Não sei se vocês sabem. A Copa do Mundo de 2030. Mais um relato de saída do craque mel, ó. Ele tá saindo da Inter, mas não tão cogitando o time. E a gente tá na seleção mundial pela primeira vez na carreira, hein. Entre os 11 melhores jogadores do mundo. E rapaziada, na decisão da Champions, esse time realmente era difícil, hein. O PSG se tornou campeão com apenas 1 a 0. Bora então pra próxima temporada definir o nosso futuro e tem a Copa do Mundo. Olha só a trajetória aí do craque mel até o momento. Tanto pela seleção quanto por times. Os que subiram e os que caíram no campeonato italiano. Temporada 2030. Copa do Mundo. Craque mel ainda ganhou a abraçadeira de capitão, mas infelizmente a gente vai meter o pé. E tá lá, molecada. O agente e craque mel não quiseram ir pro Barcelona e sim pelo Real Madrid. A oferta é muito maneira. O time não tá com um centroavante, ó. Eles tão no sistema bem maluco, mas a gente pode jogar naquela posição ali e não na direita. De repente formar um trio com o Rodrigo e o Vini Júnior. Podemos ficar no lugar ali do Valverde. E obviamente a gente vai jogar de centroavante ali, meio que enganando o sistema do Antelote. Cara, vale a pena, hein, rapaziada. Bora pro Real Madrid. E tá aí então, moleque, craque, né, o chegando ao poderosíssimo Real Madrid. E, mano, o presidente do Real Madrid é o Gogol's Pet, é o Matheus. Pra quem não tá ligado, esse aí é o cara, o dono do Pet. Ele quis, rapaz, o cara quis tirar onda, né, vim aqui pro Real. Tamo assinando esse contrato. Vamos tentar jogar muita bola com o Antelote nesse time. Com o Vini de um lado, o Rodrigo de outro. Eu acho que vai ser o ápice da nossa carreira. A gente tem que aproveitar porque a idade já tá chegando. Daqui a pouco o moleque já se torna mais veterano do que promessa, né. Já tá chegando próximo disso. Lembrando que esse é o Gogol's Pet, o melhor pet já feito na história pra PES 2021. O único que possui mais de 15 mil faces, todos os uniformes atualizados, os times atualizados. Mais de 15 mil uniformes não, né, véi. 15 mil faces, uniformes atualizados. E ele possui mais de mil estádios e ainda mais de 20 narrações. Eu já fiz um vídeo mostrando todas essas narrações de narradores brasileiros diferentes. Realmente é algo impressionante. Link na descrição. Tem os option files também pra galera de console. Obviamente o option file não tem isso. Eu já fiz um vídeo também mostrando as diferenças de pet pra option file. Valeu, rapaziada. Próximo episódio a gente estreia na Copa do Mundo. Vamos ficar curiosos pra saber qual será o nosso grupo. Valeu!